Música Fala galera, quem fala? Mano, bem, coisa que estamos trazendo mais um vídeo de aqui no canal para vocês, galera Diretamente da nossa série Vanilla, que está perto do fim, por conta do que, galera? Galera, lembrando que o recrutamento está aberto, galerinha Então, dá uma conferida aí, primeiro link na descrição Minha postagem no Facebook com o formulário que vocês devem precher e me mandar por mensagem privada no Facebook, galerinha Não se esqueçam lá, manda do jeito que está lá, galera, com o perfil da Steam Que a galera não sabe pegar, mas se não sabe pegar o perfil da Steam, não merece ser recrutado Então, aprendo E, confira lá, galera, a gente está recrutando aí, a partir de, acima de no mínimo 15 anos, galerinha Dá uma conferida lá no Facebook, lá, pra belé Sobre o recrutamento boladão Já temos, mais ou menos, até hoje, até o momento, até a hora que eu gravei esse vídeo Aproximadamente 100 candidatos já, no primeiro dia E vai fechar terça-feira, galera Então, não se esqueça, dá uma conferida lá E, o que a gente vai fazer hoje aqui? Eu vou dar uma volta no server Pra gente dar uma olhada nas bases Que hoje, não, no dia que vai sair esse vídeo, hoje, quarta-feira Provavelmente vai ter uma live de encerramento do server Pra gente estar arrumando ele pra... Pra próxima temporada, que vai ser Vanilla sem mod nenhum É, vocês estão enchendo o saco? Então, a gente vai botar um Vanillão brabo Sem mod nenhum, galera Pra galera que vai entrar na tribo já, também Pegar na batente Pra gente já testar eles aí E, então, vamo lá Vambora conferir as bases aqui O mapa, galera Eu acho que vai ser O The Island ou o Vulcano, mesmo Eu acho que o Vulcano seria interessante Por conta dos... Dos... Dos farms não serem tão dificultados Oxi Tá de dodô aqui, galera? What the fuck? Beleza? Olha o tanto de dodô aqui em cima, mano Que merda que é essa? Invasão de dodô? What the fuck, mano? Ih, galera Então Eu acho que vai ser Entre o The Island e o The Vulcano, galera Que a gente vai estar criando aí O que vocês acham? Deixa aí no comentário Não vai ser The Centro Porque o The Centro tá bem estranhão O FPS do The Centro, meu Deus Tá horribli 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 Olha, mano O mapa quase não tem base nenhuma Essa série aqui não teve muita gente, não Porque boa parte do pessoal Foi raidado bem no início do server, galera Boa parte mesmo O pessoal tem... Às vezes com tribo grande Geralmente fazem isso Não deixa o pessoal crescer Assim que eles pegam algum bicho Que dá pra... Encher o saco Já começa a encher o saco do pessoal E o pessoal desiste Mas se bem que boa parte do pessoal Que joga no nosso servidor Joga sozinho, eu acho Tem uns ou outros Que montam tribo Que se conhece no server mesmo Nem de tribo Já de outros servidores e tal Olha, mano Tem uma base aqui Doideira Ninguém gosta de morar no gelo, galera Meu Deus Por quê? O que vocês tem com outro gelo, galera? Olha, mano Tem muito dodô, velho Olha o tanto de dodô, velho What the fuck, mano O que que tá acontecendo, galera? O que que tá acontecendo, velho? O que que é isso, mano? Galera Galera Eu substituí todos os giganos Por dodô Mas isso daqui Não é dodô Não é gigano Que spawnar, não, velho Isso aqui não spawn Meu Deus, cara Eu fiz alguma coisa errada Olha o tanto de dodô, galera Meu Deus Ai, caraca A invasão dos dodô, mano Meu Deus Caraca Que loucura, velho O que aconteceu aqui? Olha, mano Não tem dodô em tudo quanto é canto What the fuck, velho O que aconteceu, galera? Mano Eu tô abismado Que quantidade de dodô Que tem no mapa, galera Tá muito estranho isso, cara Pior que só naquelas partes ali da montanha Que loucura, cara Dá pra fazer umas paradas Muito loucas com isso Manipular o spawn Olha, mano Tem uma basezinha Vou nos locais que Supostamente era pra ter base Pra gente ver se nós achar Algum na base Que vai ficar vocês 55 fêmeas Eu tô indo Eu tô indo na onde a gente tem base Lá no servidor do Extinction Pra ver se tem alguma coisinha lá Porque ele é um lugar bom Ó, tem um piteiro Largado aqui De quem que é Eu sofrido futuro Quetzal Que loucura Não vai ser mais não Porque Tá largado Abandonado aí Duvido que ele seja um futuro Quetzal Olha, mano Ah, bom Acho que não tem nenhuma nadinha aqui, mano Mas tem uma Vendetta Tem nada aqui, basicamente, né Tem um ovo Até abandonado, talvez O pessoal não gosta do gelo, não Descendo ele tá um pouquinho escuro, galera Pera aí Beleza Esse é o horário mais claro do dia, galera Ele tá um pouquinho escurinho Olha aqui, ó Ali naquela pedra de baixo É onde a gente ia ter uma base no oficial Uma das bases que a gente ia construindo No segundo oficial que a gente jogou Do The Center Olha, em cima dessa pedra aqui, ó Uma pedra boa Dá pra montar uma paradinha, show Boa parte já foi raidada mesmo Porque Não tem nenhuma no mapa Eu vou procurar uma aqui Um local bem inusitado Pera aí Que aqui é um local que eu acho que eu esconderia uma base Debaixo aqui onde o Dex queria construir Vai que tem uma fortaleza aqui Duvido nada Aqui é um local show pra esconder uma base, ó Aqui Olha, mano Aqui dá pra esconder uma base muito frenética Uma entrada só Entrada de cima quase impossível Dá pra montar uma base braba aqui Consegui montar uma defesa Bota a torre de turret lá em cima Aqui, ó Já era Cadê? Deixa eu ver aqui Outros possíveis locais Eu sei onde tem umas bases Mas As que eu conheço Não são tão grandes atualmente Boa parte já parou de jogar Na verdade É, aqui não tem nada Deixa eu ver se não tem no caminho pra Redwood Opa Aqui tem Deixa eu ver quem que é Arcanjos Caraca, eles montaram base aqui também É o segundo local que eu vejo que eles tem base Ou eles existiram de montar aqui Porque não tá fechado ali pelo que eu tô vendo É, pelo visto Ou foram raidades Poxa, foram nada Montaram a base aqui pelo visto Ó, tem um Rex 262 Espino Quetzal Uma casinha toda coloridinha Cheia de centro Miseráveis É quase na pirâmide Mas não é uma pirâmide A forja em cima do telhado Show Ficou legal a casinha deles Continuando andando Na Redwood Só não me recordo de ter visto base Olha, mas o farm de metal aqui é bem Frenético Principalmente nesse corredor aqui Tem muito metal Até que o mapa é meio grandinho, hein galera Essa parte da Redwood aqui Deixou o mapa bem Extenso Beleza Eita miséria ruim Fica aquele lá embaixo Ah, o bicho maldito Ladrão Vou subir de cá Pra gente ver se a gente enxerga a base lá embaixo Pé aqui em cima Tem uma grande chance de ter base também Vou dar uma conferida Tem que tomar cuidado Olha aí o tanto de metal, cara Que tem aqui Redwood é muito absurdo no farm Dentro da cachoeira deve ter uma base De certeza Entrada da caverna ali Beleza Aqui, ó Acho que aqui é um local bem Interessante também Mas não tem Enes nada É, tá bem fraco de base o servidor mesmo E acho que tinha boa parte do pessoal já raidou Olha aqui Onde a gente tinha base no No NAC Exatamente aqui Começava lá atrás E até lá na frente É bem grande aqui também Pra ter base Metal na porta E eu acho que aqui em cima Vai ter uma casinha Nem que seja uma casinha bem bosta Mas vai ter casinha Ó, já vi Tem aqui, ele tem Queds, ó Será que tem jogando? Bru Quem será que é Bru? Queds com jaula Peteirinha Ó, os caras residiam Uma casa aqui É o que parece Mas não era bem aqui Que eu falei Que tava a base, não A base que eu tô falando É aqui, ó Tô até com medo de entrar e tomar tiro Igual, tomei Quem colocou base aqui? Time Extreme Ah Sabia que alguém ia ter base aqui Falei que alguém ia ter base aqui, galera Só não sabia que era o time Extreme Ainda bem que a Torre de Centro foi gentil Pior que não vai dar pra ver nada, mano Olha, pra lá Eu já sei que não tem mais nenhuma Então já vamos pra Pra Jungle Tem aquela base ali na Ilha do Sul Vamos ver de quem que é E tem uma lá no meio da Das florestas ali Eu acho que o que sobrou Foi o time Extreme Solo 1000 Será que o Solo 1000 ainda tá em Acho que eles tão Eles não tão jogando no Ser Mas a base deles ainda tá aqui As maiores bases, eu acho Beleza Aquele local da Cachoeira ali Pra mim é um dos melhores locais Pra você construir a base Se não for o melhor do The Center É muito oculto, galera Um local oculto Você cresce na calada Muito fácil O time Extreme Em oficial, então, nem se fala, galera Uma das coisas mais importantes Crescer escondido Será que a stamina vai dar pra chegar lá, hein Slayer X Entrou e saiu do server Não vai dar pra chegar, não Tem que parar de rodar Deixa eu ver Tem uma lá no meio Lá onde a gente tomou o Teresino Só não sei se ela tá inteira Mas que tinha, tinha Ó, tem essa daqui também Essa daqui tá desde o primeiro dia de server O pessoal não raidou, não Quem que é? É TNT O pessoal tá desde o primeiro dia de server aqui Deixa eu ver se não foram raidados É, não foram não Mas também não tem nada, né A casa não tá aberta, não A casa não tá aberta, não Beleza Vamos olhar essa daqui Quem é que tá aqui Que eu não me recordo o nome Esse cara tá banido Esse Slayer Tentando logar Ih, o pessoal aqui já desistiu de jogar Time Extreme Lá eles tem duas bases Essa daqui deve ser a antiga É, deve ser a antiga Eles mudaram pra outra Tá Vamos ver onde tem mais Que eu me recordo Não sei se joga Mas que tem base ali tem O Peter tá ficando com fome E eu não tenho carne nenhuma Pra dar pra ele A não ser que tá no meu inventário E eu não vou dar minha carne No meu inventário pra ele não Olha quem chegou aqui Pra te dar carne, Peter Olha Parece que eu tava adivinhando Sua necessidade Falamos em carne O Dodô apareceu Ainda veio todo bobinho Veio pra morrer, miserável Veio de oferenda Onde que era a base? Era por aqui Eu não vou saber onde que era não Sei que era numa dessas montanhas aqui Se é que não mudaram, né? Pode ser que tenha mudado Ah, tem a base do... Calma aí Rapaz, agora eu tô na dúvida E agora? Ó, acho que era aqui, ó Quem que é essa daqui? Essa daqui também tá show Ah, aqui, ó Salomir Eles iam construir o que aqui em cima? Torres? Interessante local Rapaz, olha lá Rapaz, olha lá Será que tá blindada? De centro? Caraca, a base ia ficar show Fechada Mas eles já deram uma paradinha Não tão jogando mais aqui, não Ponte de madeira Rampa de madeira, na verdade Muito bom Você pode arrancar Você pode arrancar No caso do raid Você arranca A rampa E os caras não sobem Saiando, sai Forçada a quebrar a fundação Ou Ali no caso Talvez seja A parte de baixo da base Que não tem nada Se a gente acha só Salomir Falta só mais duas Que eu conheço Vamos ver aqui Uma é aquela Que a gente tava tentando Tamar o tapejado E tava aqui Será que eu vou saber Onde que tava o tapejado Aqui, ó Essa daqui, ó Essa daqui tá bem evoluída Sem tribo Acho que do pessoal Que joga Que não tem Que a base não tá escondida Igual do time extrema É os que tem mais bicho Olha a quantidade de rex Rex, espino Queds Fora o que tem lá Dentro da casa Que não dá pra ver E o local da base Parece ser interessante também E agora Por último Vamos aonde A gente ia construir base Beleza Já tá bom Fica aqui na frente Nem precisa de estamina Olha Essa daqui Ficou grande É um campo grande Ó O pessoal ainda joga Pra mim não jogava não Olha Sobreviventes Dois sobreviventes Tem um Dois Três Quatro Cinco Cinco Rex Fora o que tá dentro da casa Porém a base também Proterida de plantinha Tem duas torres Cinco rex não Oito rex Nove rex Tem quatro ali na frente Pô ficou show Duas camadas de berremute Foi interessante a base deles Hein galera Não ficou? Tá Eu acho que essas são as únicas bases Que ainda se encontram no server Ainda vivas De boa parte já foi tudo de ralo Ih O intuito do vídeo era esse Não se esqueça do recrutamento Galerinha Que já tá rolando lá Na minha página do Facebook Dá uma passada lá Confira se você tem interesse Em entrar pra tribo Tamo recrutando Acima de 15 anos de idade E Deixa o seu like Maroto Se você não for inscrito Se inscreva galerinha Valeu Falou E é nóis Tchau E é nóis Tchau